Vamos fazer um disparo aqui, vamos disparar os seus bacamate aqui em Santa Luzinha. O primeiro bacamateiro vai disparar a sua arma. Segundo bacamateiro. Terceiro. 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. O que é isso? O Bacamar está dando problema, então ele vai tentar novamente. O Bacamar está dando problema. 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 Aqui, né? Grande do vida. É behind the cap, né? É, tudo isso. Tome. Tome, tome. Tome, tome.